Dando início ao nosso trabalho, consulto ao plenário se há alguma objeção de passarmos ao uso da tribuna livre a partir desse momento. Não havendo qualquer objeção, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa a senhora Denise Cuba de Moraes Prado, a diretora do Meio Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, que abordará o tema Corredor Ecológico. A senhora tem um prazo de 15 minutos para fazer o uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui nessa Casa Legislativa, nessa manhã, para apresentar um projeto muito importante para a Secretaria de Meio Ambiente e para a cidade como um todo. Eu agradeço o convite da vereadora Sônia. Eu agradeço o convite da vereadora Sônia, agradeço a oportunidade oferecida pela Casa Legislativa. E eu peço nesse momento que se já puder colocar uma apresentação que eu trouxe para ilustrar melhor a apresentação. Então, o que eu vou falar aqui hoje para vocês já foi divulgado na mídia, a prefeitura já começou a divulgar o trabalho sobre um termo de colaboração que foi firmado com a Associação Corredora Ecológica do Vale do Paraíba. É um trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, com a participação direta da Diretoria de Meio Ambiente e da Diretoria de Parques e Áreas Verdes. Então, dentro da Secretaria, a gente tem uma estrutura grande, que os vereadores conhecem todo o serviço prestado, que é uma Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. E esse trabalho especificamente, ele é acompanhado por duas diretorias e quatro fiscais, sendo dois servidores da Diretoria de Meio Ambiente, dois servidores da Diretoria de Parques e Áreas Verdes. Pode passar, por favor? Então, esse trabalho, esse contrato, na verdade não é um contrato, é um termo de colaboração, ele foi pensado em uma maneira de resolver o passivo ambiental do município em relação aos termos de compromissos de compensação ambiental relativos às obras públicas. Então, em 2017, quando nós entramos na Secretaria, nós identificamos um passivo ambiental de aproximadamente 55 hectares, isso são 55 mil metros de compensação ambiental em termos de reflorestamento com mudas nativas. E aí nós pensamos em construir, encontrar uma solução para solucionar esse passivo, mas que a gente tivesse ganho ambiental e isso aliado já a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido no Vale do Paraíba pela Associação Ecológica, Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. Então, nós começamos as conversas, as tratativas, verificamos as possibilidades de cumprimento desse passivo ambiental, mas não só plantando muda, porque as iniciativas anteriores de se plantar mudas, elas não obtiveram sucesso, porque plantar muda não é difícil, é fácil. O difícil é fazer a muda crescer, é você fazer com que ela prospere, que ela cresça, que ela fique sadia e que ela cumpra a função ambiental dela. E isso é uma coisa muito difícil de fazer na área urbana. Então, nós pensamos em construir essa parceria, e aí essa parceria, ela foi construída e hoje, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, ela atende não as 17 ODSs, mas ela atende algumas das ODSs, como vida terrestre, melhoria da qualidade de água, melhoria da vida em geral, sustentabilidade. E a gente tem trabalhado para ir de encontro ao ganho ambiental para o município todo. Pode passar, por favor, o próximo slide? Ali está a proposta, que eu já falei um pouquinho aqui sobre a proposta, de como desenvolver esse trabalho. Aí pode passar o próximo, por favor? Ali a gente tem o objeto do contrato, que é recompor a mata nativa do município de Jacareí, atendendo os passivos ambientais e promovendo a recomposição florestal do município. Então, pode passar o próximo, por favor? As etapas, as etapas, elas estão previstas nesse trabalho. O planejamento da paisagem, que ele já foi executado, foi executado em parceria com a Associação Corredor Ecológico, já foi entregue um documento, em que foi feito o planejamento da paisagem do município. Então, quando a gente fala desse projeto, a gente não fala só de zona urbana, a gente fala do município todo, isso inclui principalmente a zona rural, que é a Mata Atlântica nossa, que precisa ser preservada, ela está na zona rural. Na zona urbana, a gente tem as áreas verdes, a gente tem os parques urbanos, mas em termos de restauração florestal e aumento de cobertura vegetal, a gente tem que pensar em zona urbana. Aí, a outra etapa do trabalho é fazer a prospecção de áreas e ver onde a gente vai conseguir plantar e depois a gente tem a execução do projeto. Pode passar, por favor? Aí está o detalhamento do que está previsto no termo de colaboração. Quando fazer a prospecção das áreas, a equipe do corredor ecológico faz o serviço de campo, eles vão visitando as propriedades rurais, eles vão explicando a importância do projeto e tentando trazer o produtor rural para essa consciência e até mesmo para a gente ter aí uma parceria, porque o produtor rural também precisa recompor a propriedade dele. Ele tem uma obrigação legal perante o Código Florestal que as áreas de reserva legal e as áreas de preservação permanente, que são as margens dos cursos d'águas e o raio de 50 metros das nascentes, eles precisam de proteção. E os proprietários rurais, eles têm um prazo para adequação da lei, para aderir ao plano de recuperação ambiental previsto na legislação estadual, que é o PRA. Então, esse trabalho de prospecção de área, planejamento, isso tudo está previsto nesse contrato. Pode passar, por favor? Aí, a gente trazendo esse proprietário, fazendo a prospecção da área, fazendo a mobilização da propriedade rural, a gente vai identificando as possíveis áreas de recomposição. E o trabalho do corredor ecológico, ele foi muito importante, porque teve um planejamento baseado em dados oficiais de cobertura florestal, uso do solo e a malha hidrográfica, a nossa rede hidrográfica, todos os cursos d'água. Então, eles identificam a possibilidade de recomposição florestal, onde é possível recompor, ligando fragmentos florestais já existentes na paisagem e, com isso, a gente vai ter um ganho em termos de reflorestamento e a criação de corredores ecológicos, que tem a importância de ter fluxo gênico de sementes, de flora, ter a possibilidade de ter o intercâmbio, não é intercâmbio, vamos dizer assim, a riqueza da nossa flora, as espécies vegetais, de elas serem propagadas ali através do banco de sementes que vão caindo no solo e esse banco de sementes das árvores nativas, elas vão ajudando a recompor a mata nativa. E o fluxo importante também de fauna, porque através dos fragmentos de mata é que a fauna nativa, que ela vai ter o caminho para ela caminhar no território e para ela encontrar alimento. Então, a nossa meta, o que é? É a gente fazer o planejamento da paisagem, como eu disse, já está pronto, essa etapa já está cumprida, já está entregue, e a restauração ecológica de, no mínimo, 55 hectares, que é o passivo ambiental que o município tem. Aí, atingir 20% do índice de cobertura florestal. Pode passar, por favor? Aí, vem um dado de 2010, que o município, ele, em 2010, através do levantamento florestal, do Instituto Florestal, um dado oficial do Estado de São Paulo, Jacareí, tinha 14% de cobertura florestal no município. Então, a gente, quando eu falo, aqui eu não falo de zona urbana, tá? Eu falo sempre do território total do município. E a meta, atingir 20%, né? Então, quando a gente firmou esse termo de colaboração, a gente tinha essa meta. Aí, depois que o termo já estava firmado, veio um segundo levantamento oficial do Estado de São Paulo, que o município de Jacareí, agora tem 20% já de cobertura florestal, né? Então, é uma meta que a gente colocou para esse projeto, para esse programa, mas que o município já está atingindo. Mas isso não é suficiente. A gente quer ampliar a cobertura florestal e atingir o plantio dos 55 hectares, porque é um passivo ambiental do município. O município tem essa obrigação de fazer isso, tá? Aí, eu vou pedir para avançar. Aí, está um dado oficial de uma resolução estadual que traz esse dado de 2010, né? Que a gente tem ali os 14,2% de cobertura florestal. E a gente tem um mapa, pode passar, por favor? Esse mapa é estadual, tá? É o levantamento da Fundação Florestal, que diz que Jacareí tem a prioridade muito alta. Então, tem lá os municípios com prioridade baixa, média, alta e muito alta. Nós estamos numa região que a gente tem a prioridade muito alta para recompor a Mata Atlântica, tá? E a gente também tem alguns trechos no município que tem mancha de cerrado, tá? Mas assim, mas o predomínio é Mata Atlântica mesmo. Aí, o próximo, por favor. Aí, o andamento do projeto, né? Como que está o andamento? A gente já tem 156 hectares de áreas prospectadas. Isso significa que foi feito contato com o produtor rural, foram visitadas 26 propriedades rurais. E aí, as áreas possíveis de serem recuperadas são 156 hectares. 83 hectares estão já mobilizados. Quando a gente fala mobilizados, quer dizer que o proprietário já está em fase de convencimento de dar o termo de anuência e fazer o contrato com a Associação Corredor Ecológico para fazer o reflorestamento, tá? E 5,76 hectares já estão em processo de recuperação. São 8.476 mudas plantadas e já recebendo a manutenção. O próximo slide, por favor. Aí, é um detalhe de como foi feito o planejamento da paisagem, né? Foram colhidos dados de uso do solo, declividade, a malha hidrográfica, cobertura florestal e remanescente de cobertura florestal. E aí, esses dados espaciais, esses dados geospaciais foram processados e foi gerado um mapa de proposta de reflorestamento, restauração florestal para o município, tá? Pode passar ao próximo? Esse é o mapa final do resultado do planejamento da paisagem que tem ali os corredores ecológicos propostos para o município de Jacareí circundando a zona urbana. O que a gente entende, né? Em termos assim, eu vou falar aqui da minha formação florestal, que eu sou engenheira agrônoma e eu entendo que, para o município, a gente tem que ter uma visão sistêmica. A gente não precisa olhar só para a zona urbana do município. Então, para a gente minimizar impacto da ocupação urbana, a gente tem que proteger a zona rural. Porque se a gente proteger as cabeceiras dos rios, as nascentes, a gente garante o abastecimento de água. Se a gente refloresta as áreas que estão nas margens dos córregos, a gente protege contra a erosão. Então, a gente tem ganho de estabilidade geológica, a gente tem ganho de aumento de produção de água. Então, para proteger a zona urbana, para minimizar impacto da urbanização, a gente tem que garantir a proteção das cabeceiras dos rios, das cabeceiras das nascentes. Então, a proposta é criar um corredor ecológico em volta do município para garantir a nossa proteção. Eu posso estender um pouquinho? Eu peço desculpa de usar mais o tempo. Aí, eu só queria mostrar os outros mapas para ilustrar melhor. Pode passar o próximo, por favor? Aqui, as áreas prospectadas. Eu quero dar ênfase para os mapas. O próximo. Aí, tem as propriedades que estão já prospectadas prospectadas nesse mapa. Está a marcação das propriedades. O próximo, por favor. O próximo. Aí, são as bacias prioritárias que a gente está trabalhando no município. Que é a bacia do Merenda Ipiranga e a bacia do Ture. Por ser uma bacia urbana, precisa de proteção. A bacia do Merenda Ipiranga, ela está acima da captação de água. Que é o círculo vermelho ali, a próxima captação de água de abastecimento público do SAI. Então, a nossa proposta é priorizar o trabalho na região sul do município, que é para proteger essas bacias para melhorar a condição do Rio Paraíba de abastecimento público. A próxima, por favor. Aqui, tem as fotos da execução do serviço, as áreas plantadas, aí são algumas fotos de plantio e manutenção. O próximo, por favor. Pode passar. Aí, tem o mapa das áreas plantadas. Então, a gente tem já quatro áreas plantadas e uma que vai ser plantada agora, nesse mês agora, que é a quinta área. É lá na região do Parateí, porque é uma propriedade que já estava mais avançada com as tratativas. O próximo, por favor. Aqui é o detalhe de como é feito o planejamento dentro da propriedade. Aí, é feita uma análise, análise geoespacial e é identificado os locais. Então, quer dizer, não é um plantio que é feito aleatoriamente, é tudo planejado com critério para a gente garantir essa conexão de fragmentos. o próximo, por favor. Aí, os atores envolvidos, que é o município de Jacareí, o SAI, a Associação Corredor Ecológico, a TNC, que faz a parceria junto com a Associação Corredor Ecológico, e os proprietários rurais do município, porque sem eles não seria possível a execução desse projeto. Aí, o próximo, por favor. Aqui, as próximas etapas. A continuidade, o que a gente pretende fazer agora, além da continuidade do plantio, é a gente desenvolver uma política pública de conservação de recursos hídricos através do incentivo aos proprietários rurais, fazendo o PSA, que é o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais, levando a proposta de remunerar o proprietário rural pelo bem de uso comum que ele produz na sua propriedade que vai abastecer a zona urbana, que é a produção de água. A gente precisa de água para tudo. E a garantia de produção de água, ela está na zona rural. Então, é uma proposta de levar esse incentivo remunerando o produtor rural. Isso é uma próxima etapa. E aí, o que a gente pretende? É consolidar um projeto Renascentes, que foi iniciado há muito tempo atrás, ficou parado um tempo, e fazer a implementação tendo toda essa amarração, essa articulação entre todos esses atores envolvidos, todas essas parcerias para garantir uma política de restauração florestal, para proteger a nossa mata atlântica e uma política de preservação de recursos hídricos. Aí, pode passar, por favor? aqui, é o que eu acabei de falar, lembrando que a água que abastece os nossos rios, elas são produzidas das 2.912 nascentes existentes no território, sendo a maioria localizadas nas propriedades rurais. Então, a gente tem que olhar para a zona rural para a gente garantir qualidade de água. Aí, o próximo. Aí, é o mapa da hidrografia do município, identificando as bacias, as microbacias do município. O próximo, por favor. E as articulações que estão sendo feitas. E esse projeto nosso foi apresentado pela Associação Corredor Ecológico no Fórum Mundial da Água, que foi em Dakar, no Senegal, agora no final de março. A ONG foi lá e apresentou esse projeto. O próximo, aí, já é encerramento. Muito obrigada. A gente está à disposição na Secretaria de Meio Ambiente. Está aí o nosso contato. Peço desculpas por não ter conseguido apresentar em 15 minutos. Mas eu acabo me empolgando, porque a gente, quando gosta e faz o que gosta, a gente acaba se empolgando. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a exposição feita pela diretora do Meio Ambiente, Denise Cubas, de Moraes do Prado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.